Quanto custa um ponto adicional na Claro TV Box? Gente, é isso que eu vou tentar explicar pra vocês. E também vou mostrar pra vocês em quantas TVs vai funcionar ao mesmo tempo. O ponto adicional nesse plano mais básico que eu tenho, que é de R$115,90, é R$39,90, gente. Vamos supor, você tem essa Claro TV Box na sala e tu quer botar uma no teu quarto. Você vai pagar mais R$39,90 e o técnico vai vir te trazer uma box dessa pra você botar no teu quarto. Aí é cada um vendo uma coisa diferente. Não tem essa de, ah, o que você vê no quarto você vai ver na sala. Não, uma outra box diferente. Só que com o mesmo pacote que você já tem. Tem um jeito melhor de você fazer isso. Você que contratou a Claro TV Box, como eu, que no plano mais barato que tem, que é esse plano baratinho, A gente tem direito a usar os app's. Vamos supor, se na sua sala tem a Claro TV Box e no quarto a tua TV for smart, você pode baixar o app da Claro TV Mais. Nisso que você baixa o app da Claro TV Mais na tua TV do quarto, você vai poder entrar com o seu login e senha da sua Claro TV Mais e acessar. É como se você tivesse uma box dessa. A única diferença é que não vai ter isso aqui, ó. Esse material vai ser pelo app. A minha TV não dá pra fazer isso porque minha TV não tem atualização. Ela é até uma TV smart. Acho que é 2011 que minha TV é. E ela não tem mais atualização. Então não tem como eu baixar o app da Claro TV Mais nela. Mas na TV do meu amigo, até mostrei pra vocês aqui, na TV Samsung AU7700, eu baixei o app da Claro na TV dele e ele usou normalmente, entendeu? Então é isso. E a Claro diz que você pode usar em até dois celulares conectados ao mesmo tempo. Vai ficar em duas TVs e em dois celulares. Então pra que você vai contratar uma outra dessa de R$39,90? Não precisa. Você se conecta pelo app. A não ser que você quer pra deixar na casa de uma pessoa que não tem uma TV smart, entendeu? Por exemplo, aqui na sala, as minhas duas TVs não são smart. Então dá pra você acessar. Pelo computador, notebook, tudo que for o app que tiver, você consegue entrar com o seu login e com a sua senha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem como é que vai funcionar. Eu não sou técnica da Claro, não trabalho pra Claro, não vendo nenhum produto da Claro. Mas eu tô tentando explicar pra vocês como que funcionam esses pacotes, entendeu? Que eu sei que vocês têm dúvida. Então pra vocês não saem gastando dinheiro à toa, tô dando essa dica aqui pra vocês. Se vocês tiverem um Fire TV Stick em casa, como eu tenho, você pode baixar o app no seu Fire TV Stick e usar lá, entendeu? Tranquilamente. Só que tem um limite. Você vai baixar em 20 celulares o app da Claro. Só que só vai funcionar em dois ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não fiz o teste pra ver se vai ser mesmo em dois. Mas eu vou tentar fazer isso agora. É em duas TVs ao mesmo tempo. Uma com a Claro TV Box e a outra pelo app. E o outro jeito é em dois aplicativos do celular. Eu vou baixar aqui o app nesse celular aqui que é velho pra caramba. Você também pode baixar o app e espelhar na sua TV se ela tiver espelhamento de tela. E você pode também ver pelo espelhamento de tela. Aqui no canal eu ensino tudo isso pra vocês, tá gente? Eu vou clicar aqui pra procurar o app Claro TV+, tá bom? Só pra vocês verem como que vai ser. Não tem mistério nenhum. Deixa eu apagar esse flash aqui só pra não atrapalhar a gente. Ó, Claro TV+, já tá até aqui que eu procurei, ó. Vou clicar aqui e você pode clicar no segundo que realmente é o da Claro. Bom, vamos clicar aqui em abrir. Vamos clicar aqui em sair, ó. Futebol ao vivo. Vamos clicar aqui nesse xzinho. E vamos deixar abrir o app aí. Aqui tá falando do jogo que tá passando, que é Manchester City, né? Que tá passando agora. Eu vou clicar em assistir. Aqui tá pedindo pra entrar com o CPF, e-mail ou username. Aqui vocês vão entrar com o login da minha Claro residencial. Tá bom? Mas se caso você não lembra a senha, você vai lá em minha Claro residencial, clica em redefinir senha, que eles vão te mandar a senha pro seu e-mail e você cadastra uma senha nova. Eu já digitei aqui a minha senha e meu login da minha Claro residencial. Nesse olhinho, você clica pra saber se a tua senha tá certa ou errada que você colocou. Vou clicar aqui em continuar. Eu cliquei em assistir Manchester City, né? E aqui eles entram com esse comercial. Você bota aqui, ok, entendi. Tá vendo? Esse é o que tá passando ao vivo agora. Vou clicar aqui em sair. Vou clicar aqui. Pronto, saí. Vou botar assim. Vamos ver o que que tá passando aqui. Tá filmes, tá vendo? Você vai escolhendo o que que você quer assistir, ó. No ar, Globo, Band, Esporte TV 3. Vamos clicar aqui em Esporte TV. Tá vendo? Tá passando o jogo. Beleza. Você pode até pausar, tá vendo? Então, vou deixar aqui no celular aqui, tá? Porque, gente, se vocês quiserem, no final do vídeo, vou deixar um vídeo pra vocês onde eu ensino a mexer em tudo isso aí, tá? Aqui, no caso, eu só tô fazendo mesmo só pra vocês poderem ver como é que é que vai funcionar. Aqui vocês vão escrever Claro TV+, Claro TV+. A gente vai clicar aí nesse primeiro mesmo. Vai aparecer patrocinado, patrocinado. E aqui nesse que a gente clica, tá bom? Abriu aí, Claro TV+, vocês vão clicar... Calma aí. Vocês vão clicar... Não, nem precisou que já saiu direto. Era só clicar no xzinho, mas já que foi aí, tudo bem. Vão clicar aqui em Acessar. Aqui vocês vão entrar com o seu login e sua senha do Claro TV+. Se não lembrar a senha, clique em Recuperar a senha. O mesmo login que vocês entram na minha Claro residencial. Vamos clicar em Entrar. Aqui eu já tô no Claro TV+. Aqui na televisão, também tô no Claro TV+. Porque eu tô usando a box. Tô usando a box, você mora ideia. Claro, TV box, né? Aqui é a minha TV do quarto. Não reparem essas bolinhas, não. Esse aí é o sinal da TV que tá falhando, entendeu? Mas não foquem nisso. Ó, tá boa, mas tá cheio de bolinha. Porque minha TV já tá dando adeus já há muito tempo. Então, vamos lá. Aqui no meu Fire TV Stick. Deixa eu acender aqui. Ó, tá vendo aqui? Vou clicar aqui na casinha. E eu clicando na casinha, meu Fire TV Stick me joga. Aí aqui eu vou clicar no Claro TV+, que eu também tenho aqui, ó. Se você não tiver o Claro TV+, aqui, vocês iam vir aqui em App Store. Olha quanta bolinha, gente. Hoje em dia a televisão não liga mais. Aí vocês iam vir aqui em Pesquisar Aplicativo e escrever aí, ó, Claro. Já aparece ali, ó, Claro TV. Vamos clicar. E aí, ó. Tem o preto, tem esse aqui. Você não vai clicar nesse. Vocês vão clicar no preto, tá bom? Claro TV+. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui em Cultura. Vou deixar aí na Cultura. E lá na sala também eu vou botar na Cultura. Eu vou botar em Cultura em todos. Vamos ver que hora que eles vão falar pra parar. Aqui no celular eu vou tirar aqui, ó. Vou procurar o canal Cultura. Vamos ver aqui, ó. Cultura. Pronto. Vamos deixar aí que a Cultura tá passando nesse filme aí. É. Acho que tá certa. Tem som em alguém? Eu tenho a solução. A Inidia é uma superstar agora. Pronto. Só pra tirar um pouco o som. Aqui no celular eu tô no aplicativo Claro TV+. Que tá no canal Cultura. Aqui também. Mas esse tá no PC, né? Como vocês viram eu entrar. E aqui tá na Claro TV Box. Então tá os três aqui, ó. Conectado ao mesmo tempo. Aí agora a gente vai lá pro meu quarto. Calma aí. Aqui. E olha aqui. A mesma coisa que tá passando lá. Entendeu? Então, isso só diz que realmente funciona, tá? Tá tudo. Beleza. Aqui. Tá? Eu vou tentar conectar meu celular que eu tô usando aqui pra gravar. Consegui colocar aqui, ali, aqui e lá no quarto. Agora eu baixei o aplicativo e vou ver se eu consigo ver aqui também ao mesmo tempo ou se eles vão negar, né? Porque já são, tipo, são dois... Nossa, eu tô tendo que contar. Parece até que tá cheio de coisa conectada aqui. São dois, quatro, cinco apps conectados, né? Cinco contas ligadas ao mesmo tempo. Então eu vou botar aqui na Cultura. Eu vou botar aqui pra assistir. Vamos ver. É isso aqui que tá passando agora. Vamos ver se eles vão... É dizer, ó. Você atingiu o limite de sessão ativas, por favor, desconecte um. Então, quer dizer, aqueles lá que conectaram primeiro, eles conseguem assistir. Mas eu aqui que tô tentando por último, ó. Você atingiu o limite de sessão ativas, por favor, desconecte um. Eles falam que são dois celulares conectados ao mesmo tempo, né? Mas vocês podem ver que só tem um celular conectado. E o outro que eu tô tentando conectar agora. Mas, em compensação, são três TVs que eu conectei ao mesmo tempo. Pelo que eu vi, o que importa é o app, independente de ser celular ou computador. Eu gostei, porque eu achei que dá pra conectar muitas TVs. No caso, conectei três pelo app. Se você tiver o app aí na tua TV, tu consegue ver tranquilamente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como que funciona o ponto adicional aí da Claro TV+. Na minha opinião, não precisa vocês contratar, porque é só vocês baixarem o app na sua TV e ser feliz, sem precisar pagar R$39,90. Eu acho muita vantagem ter o poder usar no app. Pra mim, é maravilhoso. Me dizem aí se deu certo ou não na TV de vocês, ou no PC, no notebook, a Claro TV+. Porque eu gosto de saber, né, gente? Eu tô ensinando, eu gosto de saber. E me diz aí o que vocês acharam. Se vocês acham que vale a pena contratá-lo, R$39,90. Ou se isso aí é tipo um bônus pra gente e você gostou. Comenta aí que eu quero saber o seu comentário. Deixe um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!